O dia dos pais do candidato à presidência pela coligação Muda Brasil, Aécio Neves, foi marcado por grande emoção. O pequeno Bernardo, que nasceu prematuro em 7 de junho, finalmente teve alta depois de 65 dias de internação. Na saída da maternidade, Aécio agradeceu e elogiou a coragem da esposa, Letícia Weber, que durante os últimos meses se dedicou integralmente a Bernardo e Júlia, que recebeu alta antes do irmão gêmeo. Uma luta enorme, acho que os pais que tiveram filhos lutando pela vida, sabem o que eu estou sentindo agora. Eu tenho que agradecer muito a Deus, tenho que agradecer muito a equipe médica extraordinária, que cuidou dele até aqui, médicos, enfermeiros, técnicos, a todos que oraram, que torceram por nós. Aécio, que também é pai de Gabriela, de 22 anos, disse que os três filhos são sua grande inspiração para construir um Brasil melhor. Sensibilizado, o candidato aproveitou a ocasião para anunciar que pretende ampliar o número de leitos de UTI neonatal na rede pública do país e a licença maternidade das mulheres que dão à luz antes de completar os nove meses de gestação. Eu vou propor um projeto, e quero aprová-lo, que permite que a licença maternidade das mães que têm filhos prematuros só comece a contar a partir do momento da alta, para que as mães possam acompanhar seus filhos aqui e depois ter o período natural que a lei prevê em casa.